O que é a diferença entre escopo e profundidade do tema em uma apresentação? Um dos grandes problemas de uma fala em público é que as pessoas querem dizer muito em pouco tempo, e isso é impossível. Eu tenho visto muitos comunicadores que confundem o que é escopo e o que é profundidade do tema. Vou explicar rapidamente a dica de hoje. Defina muito bem o que será apresentado em uma fala em público. Prepare o escopo da sua apresentação e qual vai ser a profundidade do tema apresentado. De uma fala de uma hora, por exemplo, é impossível você aprofundar um assunto e ter uma grande variedade de temas, um ou outro. E mais do que isso, nem sempre os telespectadores, a sua assistência, está preparada para conhecer, para saber e principalmente para reter uma quantidade grande de assuntos diferentes. Aí, o ideal é aprofundar poucos temas. Saiba outras dicas na nossa página. Nos visite. Obrigado pela sua visita e até mais.